Oi pessoal, então hoje nós vamos fazer um tour aqui pela obra e um avanço sensível nessa construção, nesse sonho do Chicão. Nós fomos na cidade buscar uma série de materiais e quem levou a gente foi o João Mamão, um morador aqui da região com muita experiência do local, ele é nativo da região e ele foi contando várias histórias e depois no final ele convidou a gente para ir lá conhecer o pedacinho dele e o espaço dele, também que foi o sonho que ele criou junto com a esposa dele e ter uma horta maravilhosa, uma criação. Fica aí pessoal até o final que o vídeo de hoje está top, segue aí o avanço da obra e várias dicas como sempre. Se você não for inscrito, se inscreve no canal para poder estar fortalecendo a gente, deixa aí o seu like, deixa um comentário, isso tudo pessoal é bom demais, fechou? Agora vamos para a obra porque a gente não pode enrolar, tem que trabalhar, vamos para cima. Bem-vindos a mais um episódio do Construindo um Sonho Chicão. Hoje vou mostrar um pouco sobre o meu dia na obra, onde estou preparando caixotes para encher colunas. Vou compartilhar algumas dicas e curiosidades enquanto vocês acompanham nosso processo. Os caixotes são essenciais na construção das colunas, garantindo que o concreto se molde corretamente e a estrutura fique firme e segura. Uma boa montagem de caixotes influencia diretamente na durabilidade e estabilidade da construção. Ah, e não se esqueça, antes de enchê-las, procure sempre deixar elas prumadas e aliadas com as demais. É, pessoal, rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Estamos aqui arrepiando aqui, só que nessas horas, até a bota já era. Ó! Já era! No segundo dia, eu estava mais preparado. Além de mim, a Vanessa também veio para ajudar. Ela estava praticando dirigir, então pegou o volante desde cedo. Como estávamos na roça, não havia trânsito, apenas a estrada tranquila e a natureza ao nosso redor. E enquanto a Vanessa dirigia, eu aproveitei para apreciar a paisagem matinal. Avistamos muitos pássaros, árvores diferentes, algumas carregadas de fruta, além de fazendas e criações de animais. A beleza da natureza ao nosso redor tornava o percurso ainda mais agradável. E quando chegamos no local da obra, Vanessa já estava mais confiante na direção. Com a ajuda dela, sabíamos que o trabalho seria mais rápido e eficiente. Nos preparamos para o segundo dia, finalmente prontos para encher as caixas de colunas e vigas que preparamos no dia anterior. Vamos ver o que é que está acontecendo. Vamos ver o que é que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Tem que encher até onde? É toda essa beirada? É, aqui nós temos que encher. Eu falei aqui nessa, eu encher aquela, lá em cima lá, essa aqui central aqui, aquela ali, aquela outra, ali e no canto lá, e a de cima ali. Agora falta essa, 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 aquela, essa aqui e aquela ali, e aquela lá. E aquela ali, e aquela lá. Olha só quem está me ajudando aqui. Não tem jeito, né? Eu vim sozinho, não dei conta. Tem que vir para me ajudar. Ontem, eu estava trabalhando sozinho e queria falar um pouco sobre isso também. Quando estamos sozinhos, o planejamento e a organização são essenciais para tornar a tarefa mais eficiente e menos cansativa. Mesmo sem ajuda, podemos fazer um ótimo trabalho, se estivermos bem preparados. Levar, né? Aguenta. E agora, quero falar sobre o próximo vídeo que vem por aí. Vamos mostrar como todo esse material que estamos utilizando hoje, chegou até aqui na obra. Vocês vão conhecer o João Mamão, um morador nativo da região. Ele fez um frete comigo, até Capitólio, onde pegamos todos esses materiais e trouxemos para cá. Mas isso não é tudo. No próximo vídeo, o João Mamão vai nos convidar para conhecer a horta dele. Vamos ver de perto a qualidade de vida no campo. Conhecer a horta e a criação dele. Vai ser um vídeo muito interessante e cheio de histórias legais. Então, hoje, graças à ajuda da Vanessa, finalizou a parte de hoje, né? Vem cá que eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Hoje, nós viemos encher essa parte aqui. Nós enchemos a coluninha aí, que é a responsável por segurar essa viga. E nós enchemos aqui tudo e a parte lá do banheiro, né? Tem algumas madeiras muito feias aí, mas é porque é o que nós temos. Mas no final vai dar certo. Então, agora ali, na próxima vez que a gente vir, nós vamos colocar essas vigas lá em cima. E a laje nós vamos utilizar isopor para poder bater ela, tá, pessoal? Então, ó, a vista é sempre muito bonita, né? Muito bonita. E se você não for inscrito no canal, pessoal, se inscreve. Essa é a melhor maneira que vocês podem estar aí ajudando a gente, tá? E deixa o like e um abraço aí a todos. Falou! E se você não for inscrito no canal, se inscreve 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 no canal.